E aí clãs, sejam bem-vindos ao Intervalo do Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra segunda análise barriete. Olha, Guilherme, só. Bom, então se você perdeu o primeiro vídeo, vai lá e assiste. A gente fez uma análise da música do Fiddlestick, ficou muito bacana, cara. E também a gente queria dar o aviso, que a gente avisou lá, mas se você não viu, a gente avisa aqui o aviso de novo. Toda segunda, quarta e sexta saem vídeos de análise. Geralmente a gente põe um, a gente vai pôr dois. Sim. Nessa loucura que tá aí. E vídeo nerd vai sair toda terça, quinta e sábado. Domingo a gente não sabe o que vai fazer ainda. Talvez saia vídeo, talvez não. Na real, assim, pode acontecer que a gente não consiga postar sempre como prometido? Pode, porque existem coisas extraordinárias. É muito vídeo, mas a gente vai tentar. Porque vocês vão ficar em casa, às vezes sem fazer nada. Então a gente quer contribuir de alguma forma positiva. E amanhã a gente pretende fazer uma live jogando a Demo de Resident Evil. Exato. Então se você curte Resident Evil, vem curtir essa live com a gente. A gente também pretende um futuro aí, quem sabe fazer até umas análises em live. E dependendo de como for o feedback de vocês, a gente se força mais ou menos para aí. Então amanhã, se a gente abrir live, vai lá, porque vai estar tendo conversa com vocês. A gente vai conversar um pouco. Então segue a gente no Instagram, que a gente vai avisar lá. Fora avisar no YouTube também, a gente vai avisar lá. Então é isso. Hoje a gente vai fazer o rap do Sabo, do One Piece. One Piece, o Rússionário, do Dai Arui, mano. Sim. Porque o que ganhou na gente foi que ele falou do Sabo. Então falou de One Piece e falou da gente. Então é isso aí. Então vamos lá. Um, dois, três... Até o Lolli veio ver. Um, dois, três e... Contei spoilers, hein? Então se você não viu, talvez agora seja o momento de você ver, não é mesmo? O Sabo é muito da hora, velho. Eu sou em família nobre exposto à desigualdade Quando jovem eu questionava o conceito da liberdade Fugei do meu destino, da minha família ingrata Juntou aí se estruturando a nossa vida pirata Com o leão dos nossos sonhos, com ele eu me identifico Sem discernir socialmente quem é pobre ou quem é rico E ao conhecer o filho, percebi que não há nada que pode obstruir A irmã está de firmada, através do saque nós nos tornamos irmãos E para sempre eu vou lembrar Buscando um lugar onde todos possam sonhar Sonho que foi vedado por conta da minha família Eu preciso sair daqui para ser um pirata um dia Eu decidi fugir e montar meu caminho Irmãos, peço desculpa por mais cedo desarpado Mas sente a injustiça desse mundo tão sozinho Atingido o meu sonho não vai ser realizado O que? Boa E o que? Esse Cocacorto de Luiz Chegando A esperança jamais estará acabada, pois se salvo pro irmão que The Dragon revolucionário Temido grupo de criminosos de nível lendário Não lembro quem eu sou, de onde eu vim eu não sei mais Mas por favor eu não quero voltar pra casa jamais E através do treino revolucionário eu virei O segundo no comando aposto que eu conquistei Mas me lembrei tarde demais e a memória é retomada O meu irmão foi morto e eu não pude fazer nada Lembrei de cada momento do nosso laço firmado Não posso me chamar de irmão se eu não estive a seu lado Mas eu protegendo o fim, o seu poder será honrado É meu dever como irmão e revolucionário Hum, ele é disfarçado, né? Esse arco é muito legal, né? Esse arco é muito legal, galera Lutando por meus irmãos e as jamas irão queimar Buscando, usando o cenário Mera, mera no meio O revolucionário Mera, mera no meio Mera, mera no meio Mera no meio O meu irmão e a vata sem Mugihara no Rufi Mera no Mugihara no Rufi He Acabando com injustiças feitas no mundo Nocivo, no fim Obrigado por ainda estar vivo Mesmo não estando aqui na esperança Eu acredito Revolucionários, vamos derrubar Cada um dos tem rupitos É, é Daru e ele mesmo Eu tô de volta One Piece, favor Devo tudo a vocês que mudam minha vida E se eu te peço desculpas por não ter te ajudado Mas farei valer a pena ter o seu poder herdado Mas o irmãozinho cresceu e segue firme na sua jornada Está seguindo o seu caminho pra ser o rei dos piratas Meu poder vai se aflorar Lutando por meus irmãos as chamas irão queimar Buscando, mudando o cenário Mera, mera no meio O Revolucionário Meu poder vai se aflorar Lutando por meus irmãos as chamas irão queimar Buscando, mudando o cenário Mera, mera no meio O Revolucionário Lutando por meus irmãos as chamas irão queimar Essa guitarrinha aqui Sim Eu ia comentar disso Ah, muito legal, mano Sim, cara Deve ser uma música muito boa pra cantar ao vivo, cara Sim Você nota que, como a gente sempre diz, né? O uso do refrão, o cara repete algumas vezes Como a música pop pede Você tem toda essa estrutura Você tem aquele grave que ataca Mas você tem a voz dele mesmo impostada e coisa e tal Você tem alguns momentos de clareza, de calmaria Interessante, eu gostei, cara Sim, parabéns, mano Quem fez o bom trabalho? Instrumental, Artisans Beach Olha só, hein? E quem fez a Mixer Master? Mixer Master, Darui Olha só, ele sempre faz, né? Letra muito interessante Essa guitarra que o Ricardo comentou Ornou muito bem Preencheu bem como deveria E, cara, o Sabu tem um quê de Siddhartha Gautama? Olha só, cara, o Buda Olha o Buda Não, esse é o Daruma O Daruma, é verdade É outro, tem outra história Muito interessante É o Gordão? É o Buda principal deles É o gordo lá Ah, tá Na verdade não era gordo Exatamente Ele é o que dá início ao Budismo Porque ele é rico Assim como o Sabu E ele tem uma mudança Quando ele sai da casa dele E com essa pobreza e tudo mais Que é o que acontece com o Sabu também Só que aí é um pouco diferente Porque tinha uma profecia Por cima do Siddhartha Que aqui não tem até onde a gente sabe O Siddhartha vai buscar caminhos espirituais Pra salvar todo mundo Enquanto o Sabu, ele... Vai dar tiro nos outros Vai dar tiro nos outros Olha só, o cara ligou O Budismo é hindu Indiano É, é indiano Mas os japoneses usam bastante também Então se você gostou dessa ligação Que muita gente não vai concordar Vamos falar que ele é o Che Guevara Não sei Mas... Se você concorda, deixa aí Se você achou interessante também Deixa aí E fala aí se você gosta do Sabu Se você gosta de One Piece Quem é o seu personagem dos três Quem é o seu personagem favorito? É o Luffy? É o Ace ou o Sabu? Difícil, hein? Comenta aí se você chegou até aqui Não, pra mim é difícil Pra mim é o Luffy, mano É, o Luffy é muito legal Porra Comenta aí se você chegou até aqui Exato Não esquece que essa semana vai ter vídeo Amanhã tem vídeo E a gente já tem mais umas fotos de One Piece aí pra fazer pra vocês Bom, então é isso Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal Eu sou o Renato no Instagram Se inscreva no canal no Instagram Se inscreva no canal no Instagram Eu sou quase um M aí Caralho, cara Speed flow Eu falo tantas vezes aí que já... Bom, então é isso Um beijo, um abraço e... Falou! Então é isso Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal Eu sou o Renato no Instagram Se inscreva no canal no Instagram Se inscreva no canal no Instagram Se inscreva no canal no Instagram Eu sou quase um M aí Eu sou quase um M aí